Saudações, delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu sou o Caio Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, nosso querido Bumbum aí deu uma leve atualização com relação ao filme de Mortal Kombat, a sequência de Mortal Kombat 2021, pois ele já leu os scripts e ele veio no seu Twitter recentemente falar um pouquinho com relação a isso daí, o que ele tá achando até o momento e tudo mais, então a gente vai trazer aqui pra vocês uma matéria do comicbook.com onde eles falam sobre isso, e também alguns tweets aqui curiosos do nosso querido Liu Stan que faz o Ko Liang, aquele personagem que ninguém quer no filme, mas ele tá lá, que dão algumas dicas aí relacionadas a esse novo filme, então se você já tá curioso rapaz, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acessem aí o nosso site que é o meialua.net pra vocês ficarem ligados lá nas notícias de games, críticas de filmes e principalmente análise de jogos, e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, obviamente, pra poder dar essa ajuda marota pra gente, e ter também acesso a benefícios exclusivos, como fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp, ou poder trocar uma ideia com a gente lá diariamente sobre qualquer coisa, participar também de sorteios exclusivos que estamos organizando aí já para o próximo ano, e também ter o seu nome eternizado no final dos nossos vídeos aí, assim que ele termina naquela tela final aparece o seu nomezinho lá, junto com os demais membros aqui do canal, beleza pessoal? Contamos aí com essa força de vocês, claro, se vocês puderem, beleza? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela, pra gente poder começar a conferir aqui, essa notícia do site comicbook.com, cujo título é, filme de Mortal Kombat 2 recebe atualização emocionante. Então vamos ler aqui a matéria na íntegra, e depois eu vou mostrar pra vocês outras coisas aqui relacionadas ao próprio tweet do Ed Boon, e as postagens do Lil Stan, vamos lá. A sequência do filme Mortal Kombat, que chamaremos simplesmente de Mortal Kombat 2, recebeu uma atualização empolgante. A franquia Mortal Kombat é uma das maiores franquias de jogos que existe, o que sempre a tornou madura para uma adaptação cinematográfica. Hollywood tentou isso nos anos 90 e, embora não seja ótimo, é melhor do que muitas outras adaptações de videogame para filme. Tem todos os personagens vestindo as roupas certas, eles estão matando uns aos outros de forma bastante violenta, e é um pouco piegas. Não envelheceu graciosamente, mas é algo que foi pelo menos relativamente apreciado. Eu particularmente gostei pra caramba do Mortal Kombat 95, e pra mim segue aí sendo uma das melhores adaptações de games já feitas para o cinema, sabe? No entanto, os fãs queriam algo com um pouco mais de vantagem, um orçamento maior, e a WB decidiu fazer isso. Também não foi ótimo, mas foi brutal e sangrento, então estava no caminho certo. A reinicialização de 2021 foi bem o suficiente para justificar uma sequência, mas ouvimos muito pouco sobre isso. No entanto, parece que pode não estar muito longe. O criador de Mortal Kombat, Ed Boon, disse a um fã no Twitter que está lendo alguns roteiros emocionantes para Mortal Kombat 2, então definitivamente há rascunhos escritos do filme prontos para serem lançados. Não está claro se ele está lendo vários roteiros de escritores diferentes com histórias diferentes, ou se são apenas rascunhos diferentes da mesma história geral. De qualquer maneira, é provável que a responsabilidade não pare em Boon. As adaptações tendem a passar por cima da cabeça dos criadores, mas se tiverem sorte, o estúdio e os produtores geralmente os deixam consultar o filme. Não está claro qual é o envolvimento de Boon em Mortal Kombat 2, mas é ótimo ouvir que há uma história no lugar. E aí, finalizando a matéria aqui, pessoal, ó. No momento, não temos ideia de quando esperar o filme. Há uma chance decente de o filme se preparar para filmar em 2023, se o roteiro estiver em um bom lugar, e talvez o veremos lançado em 2024. Se o novo jogo de Mortal Kombat estiver a caminho, podemos esperar que o lançamento ou anúncio possivelmente se relacione com o filme de alguma forma, simplesmente para fins de marketing. Então, sim, pessoal. Basicamente é isso daqui que ele comentou mesmo, né? A gente tem aí um filme que está em pré-produção, onde alguns nomes aí, como o próprio Jeremy Slater, que já comentamos algumas vezes aqui no canal, o próprio Todd Garner, que retorna como produtor, estão ali encabeçando esse projeto. Eu acho que ele já está numa fase bem mais avançada do que quando a gente fez esses vídeos falando a respeito disso daí. Então, eu acho que nós já temos, sim, um script, digamos, pronto, já um pouco mais finalizado e tal, porque nós soubemos também, a partir dos atores do filme, né? Principalmente o ator que faz o Jax, que é o Macad Brooks, no seu Instagram, no Story, há muito tempo atrás, ele disse que eles começariam a filmar o Mortal Kombat 2 já no início do próximo ano. E aí, para poder mostrar para vocês aqui, pessoal, relacionado a esse tweet do Ed Boon, né? Só para a gente poder ter todos os fatos aqui nesse vídeo, nós tivemos realmente esse tweet aqui, naquele Ask Me Stuff, que o Ed Boon fez recentemente, onde o cara pergunta para ele, como é que está indo aí a sequência do filme de Mortal Kombat? E aí ele falou exatamente o que o pessoal do Comic Book colocou ali, ó. Estou lendo roteiros emocionantes. Ele deve ter lido vários tipos de scripts, obviamente ele não pode comentar que o script já está pronto, que eles já estão passando ele para uma fase de produção para poder iniciar as filmagens e tudo mais, então eu acho que é por isso que ele mandou uma resposta dessa maneira, como se ele estivesse lendo vários tipos de scripts, mas não, eu acho que o script geral do filme já está muito bem acabado e eles já devem estar, sim, se preparando aí para começar essas filmagens, como o próprio Mercado de Brookes disse para a gente, né, algum tempo atrás, já no início de 2023. Agora, uma coisa que eu quero levantar e eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês depois aqui acerca disso é, qual é, qual o nível da participação do Ed Boon dentro desse negócio aqui? Se a gente fazer um retrospecto, né, lá no Mortal Kombat 2021, quando o filme foi lançado, e até mesmo antes, né, quando eles estavam ali apresentando para a gente os trailers e tudo mais, a gente viu que o Ed Boon não teve parte em praticamente nada, cara, ele simplesmente assinou ali como criador da franquia e foi só. Não retweetou nada, não tweetou alguma coisa também relacionada ao filme aí, como é que estava indo e tudo mais. Agora, no Mortal Kombat 2, está sendo bem diferente. Ele parece que está participando mais ativamente do projeto, porque ele está lendo os scripts, como a gente viu aqui agora, e também a gente viu algum tempo atrás o Todd Garner colocando lá que eles estavam tendo conversas muito interessantes com o nosso querido Bumbum aí, que, obviamente, deve estar passando para eles ali alguns feedbacks, dando algumas dicas e tudo mais, e falando, ó, mata o Koliang aí, ó, segue sem ele no filme, aproveita o livro estendo para outro personagem que é melhor, entendeu? Obviamente a gente não sabe o tipo de dica que o Ed Boon está dando, mas isso que eu acabei de falar é o desejo de muitos fãs, né, porque o personagem Koliang é um que não está no filme, eles deram ali uma participação para ele de uma forma que, digamos, acaba ofuscando os personagens que já existem no jogo, então acredito que uma morte singela ali acabaria deixando muitos fãs felizes, mas o jeito é esperar para poder ver, e falando em Lil Stan, eu preciso trazer também alguns tweets aqui relacionados a ele. Primeiro de tudo, meus amigos, deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui, nós temos esse tweet aqui que é uma arte, né, feita pelo perfil EtherNarts, que a gente já trouxe aqui no canal há algum tempo para vocês também, dele colocando aqui, ó, meu novo poster do Mortal Kombat 2, e aí ele fazendo um paralelo, vamos dizer assim, né, do Koliang com essa roupa aqui que ficou bem foda, diga-se de passagem, embora aquela lá do Mortal Kombat 2021 não tenha gostado tanto, e na parte de baixo aqui nós temos o Scorpion também, né, mostrando que ele está em Netherrealm e que o Koliang está na Terra. Então assim, eu achei bem criativa essa arte aqui, bem interessante, só quis trazer ela para vocês mesmo em termos de curiosidade, né. Mas, agora, vamos para o tweet do próprio Lewis Tan, que aí levanta algumas questões, algumas dúvidas bem interessantes também. Ele colocou recentemente, eu até tirei o print antes do story sumir e tudo mais, e para eu não esquecer também, né, ele colocou esse story aqui dizendo o seguinte, nos veja quebrar recordes no próximo ano. E aí ele coloca aqui a imagem desse bundle, que a gente tinha até feito vídeo aqui, e realmente o negócio é real, é um bundle que vem com um filme, e que também vem com um jogo Mortal Kombat 11 Ultimate. E aí o curioso é que ele coloca aqui, vamos quebrar recordes no ano que vem. Ou seja, será que nós teremos sim o lançamento do Mortal Kombat 2 já para o próximo ano? Porque tem muita gente apostando em tipo, eles vão começar as filmagens aí no início de 2023, como o próprio Mercado de Brooks disse, e aí eles vão terminar as filmagens, vão fazer a parte ali de pós-produção, que é criar os efeitos e tudo mais, e depois a gente vai ter um trailer, todo o material de marketing ali de divulgação, para depois ter o lançamento do filme. Vale lembrar que o Mortal Kombat 2 em 21, pessoal, ele não demorou muito para ser gravado, tá? Pelo que eu me lembro, vocês podem me corrigir aí, foi por volta ali de uns 3 a 4 meses, se eu não me engano, para poder ser filmado, e a parte da pós-produção também não demorou horrores assim não, sabe? Então, ele estar falando sobre a gente vê-los quebrar recorde no ano que vem novamente, sugere que esse filme possa chegar ainda em 2023, talvez ali no final do ano, algo mais próximo ali, talvez de outubro, novembro, não sei, mas é uma possibilidade com base no que o nosso querido Leo Sten colocou aqui. Eu só sei, pessoal, que as minhas expectativas para esse filme estão naquele mesmo nível de anúncio do Mortal Kombat 12, bem lá no chão mesmo assim, eu vou esperar para poder ver mesmo, um script oficial aí, uma sinopse para a gente poder entender como é que vai ser esse filme, para que rume eles vão levar isso, e eu torço demais também, para que o envolvimento do Ed Boon influencie em algo, e eles consigam arrumar muitas das caiadinhas que eles trouxeram no Mortal Kombat 2021 para a gente. Então, agora eu quero muito saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso que foi falado aqui nesse vídeo, todas essas informações que eu trouxe, e se vocês concordam comigo também sobre alguns pontos que eu levantei também, principalmente com relação ao filme ser lançado ainda em 2023. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, e até mais, é... fuimos, meus amigos! Fui!